Minhas irmãs, vocês não mantêm-se de muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora local. Olá, hoje e dia, domingo, dia 10 de outubro de ano 2020, não está nem hora, quase na hora espanhola, um e tal, não fala, não mantêm-se de boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora local, não de que vão acompanhar. Não está nem mais um dia, não são vídeos de informação, vídeos de análise sobre diferentes situações políticas na Guiné-Bissau, sobretudo, portanto, nas questões relacionadas ao nosso país e ao bem-estar do nosso povo. Suma e de costume, portanto, notar sempre que não habituais, mantenha a mais de 90 mil jineenses, a não só jineenses que te acompanham nos vídeos de análise. Portanto, neste momento, já vamos analisar declarações de que a nós não considera como a Ica-Presidente de Guiné-Bissau, mas é um candidato que autoprograma a cabeça e ocupa, ilegalmente, estetaos, sumando-no-nota-chama, palácio da República de Guiné-Bissau, desrespeitando, faltando-no-nota-chama, desvaloriza instituições de Estado competente, sumando-no-nota-chama, regra e, propriamente, o sistema de Guiné-Bissau, como a Ica-Presidente de Guiné-Bissau, não é que está funcionando. Não fala como a viagem de golpista, o mar se socou a Portugal, para nós, não está considerado como uma viagem turística, para fazer barulho sem piada, barulho sem humor, no nome daquele país que custa sangue de filhos de Guiné-Bissau e homens que dizem que são mulheres órfãs e dizem que são filhos sem papel, para via e liberar aquele país, para fazer aquele país um Estado soberano, um Estado onde os filhos não assumem a responsabilidade, não assumem a responsabilidade de lutar dia a dia, sangue, calor, para desenvolver que terra, mas não olha gente que não brinca o nome daquele país, portanto, não considera que ele viaja soma uma viagem turística, uma viagem de propaganda, para fazer barulho sem piada. A nós não continuamos a considerar se socou soma um ocupante ilegal do Palácio da República. Enquanto cidadão democrático, enquanto cidadão que se becumar, e está atento, cidadão esclarecido para todos os sistemas de funcionamento de democracia, portanto, não é um Estado de Direito, não é que cidadãos ter respeito a princípios considerados na Carta Magna de Guiné-Bissau. E ora que um simples candidato e autoprograma se cabeça, com a ajuda de alguns militares, de 14 militares, ajuda de alguns militares, e chegar ao Palácio da República, a revelia de tudo, a revelia de tudo, então, a nós, e que cabe nenhum recurso de não reconhecer soma Presidente da República. Não fala como pronunciamento do Supremo Tribunal, a nós, não respeita o Supremo Tribunal, soma um órgão de instância máxima de justiça na Guiné-Bissau, mas nunca está de acordo com o pronunciamento e com as posições que tomaram para juízo conselheiro que está a cumprir o Tribunal Constitucional dentro do Supremo Tribunal de Guiné-Bissau. Portanto, nós sabemos como é que ele possui posição, e uma posição fora de si, e uma posição que nenhum democrata, e que nenhum defensor de direitos, que nenhum defensor de democracia, que não está de acordo com a posição, portanto, de juízo do Supremo Tribunal. Naquele âmbito, e para além daquele âmbito, para enquanto, para enquanto, se socorrer, e que siga procedimentos legais, soma maneira que todo o Presidente está a seguir, portanto, nunca nós não queremos chamar o Presidente de Guiné-Bissau enquanto cidadão, enquanto cidadão de quatro donas de Guiné-Bissau, enquanto cidadão originário de Guiné-Bissau, enquanto cidadão de famílias lutar para a liberdade de Guiné-Bissau. Não fala como para analisar sinteticamente, para analisar profissionalmente, que ele visita a turística de Sissoko a Portugal. Governo português, Primeiro-Ministro, Presidente da República, Estado português, é falhão, é metier, mas cidadãos atentos sobre a situação política de Guiné-Bissau, sobre a situação política de Guiné-Bissau, é viagem turística do Mar Sissoko a Portugal, e que a surpreendino. E que a surpreendino, não é como Portugal não tenta defendir seu interesse. A bem ou mal, Portugal, sebe como ex-coletivo, é o Cuba, o país, sabendo, sabendo de como é violar princípios e normas de democracia, Portugal, sebe muito bem. Fabiá, e um país que está dentro de uma organização que nunca e tolera violação de direitos de pecador e violação de princípios democráticos que a União Europeia e Portugal sebe. Mas, Portugal finge um golepiz parrago. É falar como para não tentar fazer visita para camuflar, para tentar fazer aquilo propaganda, para tentar fingir, como não mistir, fazer cooperação. meus irmãos, ora que um país está na seriedade, ora que um governante miste seriedade, de facto, é miste lutar para bem estar esse povo, botou-lhe na seu olho. Como aqui, um alguém que chama a cabeça como presidente da república, vou falar, eles que falam, como é não fazer uma visita oficial, é não vai assinar acordo bilateral nas diferentes áreas. Como a Cunaba assina acordo na área de educação, sem presença de titular que seja do ministro de educação. Como a Cunaba assina acordo na área de comércio, sem presença de ministério, de ministro de comércio, e sem presença de setor privado, que seja Câmara de Comércio, portanto, como a Cunaba assina acordo na área de cultura, sem presença de secretário de cultura, sem secretar tudo de um teatro, de um completo teatro. mas e dificilmente para gente que entende teatro com tuitos de confundir, manipular, gente que entende como é que pode funcionar. Portanto, é não confundido. Mas é que minha comunicação social pode anunciar e não tem assinatura de acordo e que duas partes. Que duas partes na fim de fazer cena. Se é no teatro antes de na palco fazer teatro ou, por exemplo, na sala de teatro vou estar escrevendo guião como não fazer cena. Uma cena está combinada para duas partes. Portanto, essa combinação de cena de duas partes teatro teatro de alguém que não busca legitimidade à força. Alguém que não busca olhada à força. Se há bom têndico vamos ser o presidente da república de um país, não se bê como execução de qualquer projeto, desenvolver qualquer projeto num país e qualquer papel de primeiro magistrado. para enquanto anos que que não se vi sobre no carta magna, sobre no constituição de Guiné-Bissau. Presidente da república e que está governando, e que está compostrado, e que paga salário, e que está fascinando aquele papel de governo. Agora, governo que tem que preparar vocês, tem que preparar vocês, portanto, e faz aquele acordo bilateral com outros parceiros, com outros parceiros de diferente governo. Mas, para lhe contar, nesses visitas turísticas, nesses fazem barulhos na Portugal, tentam manipular a opinião pública. E está lamentando, e está fazendo com que não lamentassem, e não lamentassem, e sou um cidadão nacional, sou atento a assuntos internacional, atento a todo sistema que toca com administração pública, toca com lobby internacional. É como andar, a não sempre não pedir gente que não seguindo, por favor, presta atenção, que não é papel. Não está papel, só blá, blá, não está papel com conhecimento, uma visão, uma análise para tantos situações, como é que está bem esse procedimento. Vou falar com um acordo na área de educação, sem presença de ministro da educação, vou assinar acordo na área de comércio, sem presença de comércio, vou não olhar com outros empresários, sem empresários, acompanhar com empresários, portanto, nacionais, que conseguirem direitos para poder tocar aquele aspecto. Suma Portugal, e um país democrático e autoridades portugueses, eu tenho muita experiência. Eu tenho que lidar com pessoas que estão preparadas, portanto, tentam enganar neles, para saber como alguém que tem deficiência, não, tem conhecimento em área, aquele outro alguém que tem conhecimento, e vai que ele está fingindo tapar, está fingindo tapar orgulho, está fingindo enganar, promovir, tenta enganar, sim, afinal, ele fala de coitado, e se como que bom, que bons que se vi, e que não ganha aquilo, que bons que se vi, e que não ganha aquilo, aquilo que Portugal fazia, não, não, nós estamos engajados, nós estamos engajados para ajudar, Ginebissau, na educação, não, não, mas nós tudo não se se como Portugal, sempre tem estado na Ginebissau, na área linguística, nós alguns empresários portugueses também que investem na Guiné, nós aquilo, nada mais, nada mais, mas com eles, sume é que percebi, sume é que se 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 é como não fala gente com antes de entrar na política, é tem que ir para rinda para ter conhecimento, gente tem que ir da escola para aprender, gos e tem tudo alguém que entra na administração pública se você tem nível científico académico para cansar para via sistemas de governação sistemas políticos internacionais e cansar de maneira e cansar e gente está ficando tapado e burlau e goza com boca se be agora vou a vez que visita portugues fingir tapa tapa assim é falar boi que 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 não faci não é um golpe para para vir com a não é fácil para não interesse a nos importa pouco não é importa pouco não recebido não fazemos visita não fingir fingir não puxar com o presidente da república o primeiro ministro no parlamento português portanto não vai não vai mas a boa tem de com para buscar caminho para abrir caminho para a União Europeia naquele país que abofala como o ministério governante dintes na raptado por exemplo deputados na raptado sem qualquer justificação ex-ministros na prendido sem qualquer justificação cidadãos na raptado e na introduzido arma na carro para poder incriminá-los como eles que introduziam na função deputado marciano de apo líder bancário de um partido e raptado nada que cidadão droga independentemente do seu comportamento para ir raptado e fazer o que me se mais cidadão nacional Suleimani ser impreendido sem qualquer justificação Bacaecinho impreendido sem qualquer humilhação Botenão jovem militante de partido de PASC e impreendido para via como inafilmã no ministério público como está falado ministro de justiça Ruth Montero e tu ir sair Arsides Gomes está na sede na nações unidas a Botenão refugiados internos no país Botenão refugiados externos Juliano Fernando e prendido no caminho e me humilhado agora Botenão tudo é tipo de situação Bum segura portanto a facilização amizade com o país que está defendido direitos de pecador mundo não olhar mundo não observar se Botenão de com mundo não dormir que eu poder o teatro todo mundo quando você teatro eu te falo mas de vez mas de que sair e que sair e que se se não se não 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 se não se portanto aquilo é tudo e teatro e cansa cabeça e cansa cabeça a nós não põe no voz para exigir a libertação daquilo dos jovens que eu falo como eles é ativista de madem ok não carne de poder ser comportamento não carne de que ser tudo atos de cova de mal talvez e falta de conhecimento talvez e falta de nível que leve eles naquilo atos de cova de mal ou atos de entender como apoia maldade mas e única questão que a nós não pediu a libertação e po via como os seres humanos e po via como os cidadãos nacionais um cidadão nacional independentemente de seu comportamento buscar por facil de que por maneira e causou eles tudo atos que passa e tudo atos que passa a bota nela situação que passa no país botar mistir falar como vai visita falar como estabilidade tem no país então pensa como que gente com papel aquele gente esquecido como etapa luluz ou gente esquecido que sabendo de cabeça não diplomaticamente linguagem diplomática está funcionando eles não observaram eles tentam subir ela tentam enganou-se mas afinal é não riribou vou falar como uma nova visita vou levar o que vou falar com e ministro do negócio transgério não sabe com portanto representante de golpistas do ministério do negócio transgério e chamar Suzy ela é para nós e ministra se se só que é presidente é para nós e que existe governo agora se ponhamos que no hospital não está de acordo com o pronunciamento supremo terminal agora e tem que voltar atrás CN publica resultados que resultados e publicado na boletim oficial para um governo legal um governo legítimo um governo que resulta de vontade popular isso significa tudo procedimentos que alguém faça ilegalmente e que existem agora quer comandar se barrar se se confiar com e ganhar eleção quer comandar e quer ir para procedimentos normal tudo atos que faz ilegal portanto se quis assim a nós enquanto cidadãos que respeita a democracia dê-me para não consider que alguém presidente da república e cabal pena não avança na memória de ter conhecimento cada ser humano botar miste vai para diante mas nunca para retrocesso botar para diante para para atrás ora que alguém que tenha ambição de aprender nunca e que perde tempo na onde que aproveita conhecimento e perde tempo e também perde esse tempo onde ganha conhecimento se a nós não apoia legitimidade como que não apoia violação de princípios legais para quem conta na cada país de nossa região africana não fala Europa nossa região africana que um candidato autoprograma se cabeça como presidente da república com ajuda de militares e ele mesmo e firma e coba juízes conselheiro na campanha e fala como guerra não tem ninguém quer responsabilizar declarações tem não tem prova agora como agora que há os guintes miste para cidadãos respeitar que figura que menospreza que desvaloriza tudo e todo a bom desenvolvimento de nebissau quem está pensando para desenvolvimento de nebissau não tem que pôr na cabeça com cada dia que sol manse não tem que buscar conhecimento não tem que buscar evoluir para diante e ora cada dia que não evoluir e cada dia que não percebi o que tem e no linguagem é diferente não pode optar para utilizar linguagens violentas linguagens de insultar não insultar alguém na sua vida privada insultar alguém na sua família que faz parte mas conta procedimentos críticas decididas e nunca jamais não considera se fosse um presidente e não considera coletivo de golpistas como governante essa visita de Portugal não fala como e tudo e propaganda e propaganda e ruído e que tem nada concreto que dito acordos que falar com é na vacina vou sentir bom julho então vou sentir bom julho é como sempre não estou falando com vou guardar no vídeo agora que vou guardar no vídeo para diante vou guardar se algum resultado na série tudo faz parte provocando entre eles mesmos que estão no mesmo barco entre eles mesmos que estão no mesmo barco de apoio à cavalidade e tem interesses diferentes e tem julgos diferentes cada que vai conseguir o objetivo de gente que camisa de bem-estar do país portanto nunca nunca é catar num objetivo comum não irmãos nunca é catar num objetivo comum e cada quem está lá portanto ele fala não e e chega assim ninguém catar para bar hospital que norma para ver o que não vai hospital o que não vai hospital ele está adiante ele quer hospital como não vai hospital ele se ele quer hospital como não vai hospital ele e pela primeira vez na história democrática de Guiné nem aqui tempo que não tem partido único que um alguém que miste ser o presidente da república na Portugal cidadãos a nós de fundo do coração nona ngaba nona nona como é que está a falar nona ngaba postura nona eleva nona louva postura de jovens democráticos que nunca podiam ser nome tudo mas sanacante ba mandulani ba reina e cidadãos que mostram o mundo como é é que vive num país democrático ora com alguém que tiga poder nas normas e merece o bar e merece contar todo tipo que merece para ver essa essência de democracia e essa essência de democracia a nós não olha nos países democráticos recentemente não olha ali na Barcelona rei de Espanha e figura mais respeitada para todos os cidadãos espanholos mas está poupado na Barcelona é queima se se fotografia é poupada de todo tipo de maneira mas nunca fala nada e sabe como é e faz parte de democracia e faz parte de indignação e que todos os cidadãos que podem estar contentes com ela portanto não fala jovens jineenses bom orgulhão bom e alça agregante de todos os jineenses democráticos particularmente aqueles que estão na Guiné que causa dança voz e aqueles que estão em diáspora que estão fora de Portugal não fala voz com ela manifestação reivindicação e que quantidade mas sem qualidade que mensagens mas estamos demonstrando como é que mensagens de que poucos jovens que manifestam com mulheres sem mensagens chegam a toda parte do mundo para todos órgãos internacionais do mundo faz ego é faz ego no inglês no espanhol no francês no russo na árabe é muito importante e muito importante e dá um sinal como portanto guineenses e gente civilizado guineenses e gente que catapauta para violência boia calca dinâmica de organização dinâmica de organização de gente que vai manifestação mas sob o juve que ele parte com falta de preparação infelizmente gente que continua entoxicado sem carrega tambor naquele lado não passa de que mundo não passa de que mundo carga tambor para quem quer infelizmente a nós nomes de jovens esclarecidos soma jovens que façam com que através de pancartas através de que gritos Deus te demonstra indignação de cidadania e essa democracia nunca apoia atos de violência, mas atos cívicos e um valor sagrado na guia de orientação de qualquer país. Que ninguém se possui parabéns. Vou fazer história na história democrática de Inibição e pela primeira vez na história democrática. Um se governante ou é que é governante ou ir para o padre, ir para o padre para essa visita que faça para o mundo todo hoje. Vou poupar eles, vou gritar eles e faça com que polícias desviarem desse caminho. É bem contrasentido. Esse está orgulhado de todos os cidadãos democráticos. Portanto, o cidadão indignante sabe o que existe. Sim, senhor. Não é que fala para milhares de gente, não. Mas pouca gente está fazendo qualidade. Sempre a gente não aposta na qualidade. É como não falar jovens. É guerra ali para firmar a barragem, para acabar com aquele abuso de rapto, para acabar com aquele delinquência, para acabar com aquele abuso de poder, que insulta. Irmãos, bosta de parabéns. Bosta de parabéns desde que vou demonstrar a demonstração na Bruxelas, na Bélgica, na Portugal, na Suíça. Irmãos, diáspora guineense na sua história. E manda de cidadãos de países africanos. A meta chamam. Está falando sim, senhor. E manda de comunidades africanas. Gostam da copia de diáspora guineense. Mostra caminho. E mostra caminho. Democracia pacificamente. Sem violência. Sem usurpar. Não. Que é certo. E que é certo. Qualquer cidadão se está indignado. Qualquer cidadão tem o direito de mostrar sua indignação. Esse é aquele aspecto. Mas e fazem pena. E fazem pena. Pelo menos aqueles que entendem como é que estão na dormida. Na dormida. E apoiam golpistas. E apoiam atos fora da essência da democracia. Pelo menos. Eu utilizo aquele ato de civismo. Eu faço aquele pancata. Eu utilizo aquele slogan que a gente não toma em consideração. Mas a imprensa internacional. Olha o que vai lá. E não vai tomar aquele sonido do tambor. Blam, 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 blam. Não. E cá não vai. O que é que não foca? Que mensagem que eu escrevi. Civilizadamente. Que pancartas. É comandar. Qualidade de manifestação. Daqueles que vai à manifestação. Se... Se... Como é que está falado. Se mensagem vai além da fronteira. Há nós órgãos de comunicação. Jornalistas e internacionais que vai lá. Que ela quer aproveita. Que ela quer tomar. Que ela quer senha. Que ela quer informação. Uma cara vai tomar aquele sonido do tambor. Blam, 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 blam. E se socorrem. Blam, 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 blam. Que ela tudo. Que ela existe a unidade. Que ela existe a unidade. Portanto, se aqueles que não apoiam. Pelo menos. Essa пос Россииägson de ato. Consideramos que a civilização. Faz assim que pancarta. De que palavras. De dingabal. De que palavras deixa de promov love bon-lhe. científica. Mas que foi caso? E que foi caso comandar se o ato fica isolado e que tem eco? Ninguém quer saber o que é fácil. Uma manifestação de jovens. Desde chegar no aeroporto, desde se visita no Palácio de Belém, desde se visita no Parlamento, desde se visita na Cplp, desde se visita quem tem encontro, quem fala como é, tem encontro com comunidades, portanto que a gente se mata a cabeça, a gente se mata a cabeça, blam, blam, blam. Não. Aquilo que é mostrado, que é que me dá atenção, aquelas palavras, olha, o grande sanar, o grande sanar daqueles jornalistas internacionais que entrevistaram, como o Mondelani, a maioria da gente. Essa que é a essência, essa que está chamada de manifestação para a boa luta, para a gente só ouvir uma mensagem. Mas para a boa ouvir uma mensagem, você tem que ser inteligente, você tem que utilizar um método muito importante, um método acadêmico. Mas se você utilizar um método de bacharia, é como anda, e o orgulhão de jovens. E o orgulhão, vamos falar como, merece escola. Merece escola. Se alguém vai à escola, então se vai ficar o caminho que não anda. Mas infelizmente, aquele menino grande que não olha, vai, 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 tem um bolo, coitado. E pena. Que menino grande que não olha, anda comendo, canta, canta, não. E faz-se pena. E faz-se pena. Que ele tem nenhuma importância. Que ele quer ajudar na futura geração. Que é que ele ajuda na futura geração. E está ficando. Que pancartas que é publicado, na diferentes jornais, na diferentes meios de comunicação. Aquilo há mil anos. E cada ano que entra na rede social. E por bem mil anos, o centro italiano, cada ano que entra, história não sai. Aquilo não fica. Mas aquele sonido do tambor, blam, blam, blam. Que que não há? Que há o meio internacional que não utiliza aquilo. Ninguém quer perceber aquilo. Ninguém quer saber quem é que tem problema. Aquilo faz barulho. Som na gente, na orelha. Mas pancarta, aqueles escritas que estão lá. que não têm nada. Aquilo é que não têm nada. Aquilo é que tem problema. E a educação moral. E a educação moral é como andar, não falar, diáspora adieniense, mas uma vitória. Mais uma vitória democrática. Mais um batalha ganhada. Mais um batalha ganhada. Não na luta difirmante a democracia. Na luta difirmante a valores democráticos. Contra a ditadura. Contra a ignorância. E contra analfabetismo. Portanto, neste momento, e tenho estado no olhar na dinê. Gente, não promovem gratuitamente. Ignorância, analfabetismo. É um detrimento que puder de saber. Gente, não promovem ignorância sensibil. Para ver que é a culpa. E que é a culpa, conhecimento que tem para que aspecto. E a nós que tem que estar empenhado. Na tenta de uradintes. Na tenta de uradão, irmãos. Pui eles na caminho. Pui eles na caminho, irmãos. de Sissoko. Sissoko fala com uma visita turística e importante para via e nem abre caminho para a União Europeia. Contra a União Europeia e uma organização que nunca catapauta com violadores de princípios democráticos e nunca catapauta com o regime que não viola direitos de pecado, que não atrapalhentos, não batalhentos, não batalhentos, não batalhentos, não batalhentos, não batalhentos, com a coba, todo tipo de maus, que não batalhentos proíbe manifestação, que não batalhentos proíbe liberdade de aspiração, que não batalhentos não está vandalizado, irmão, talvez está enganado, talvez está enganado ou é não fazer teatro para manipular aquele coitado e aquele dinhecer que está gostando, talvez é não dormindo, sinceramente, de justo como se só faz um viagem a Portugal e recebido para o presidente de Portugal, para o primeiro ministro de Portugal, para aquele gente que está dormindo, aquilo é grande coisa, irmãos, aquilo é grande coisa, não, não conta gente como uma democracia e tem aquele pintar, que eu estou pintando assim, vai assim, nada que está lá, eu estou pintando e vai dentro, nada que está lá, porque aquilo que eu estou fingindo, eu estou fingindo como uma facinha outra, aquilo que eu estou fazendo, só pode disfarçar, só pode disfarçar, uma seriedade, em termos de apoio e que tem, Portugal tem maneira para vir com uma, na bem ou mal, Portugal sabe como, gente sequestra o país, portanto, sei que colaborar, sei que colaborar, que ele não perde, sei interesse que existe, sei interesse se assumir, presidência rotativa de CDAO, Portugal não vai ser um país de Europa desse privilégio, e fala como, e sabe como Cabo Verde faz parte de CDAO, e em nenhum país de lusofonia que vai chegar e tomar presidência rotativa de CDAO. Em primeiro lugar, na falacista Kuma, ele temia acordo de parceria com alguns países africanos, depois de Ghana, portanto, ele não vai fazer esforço para Guiné-Bissau, para ele, e tomar presidência rotativa de CDAO pela primeira vez. Na falada em princípio, Kuma, CDAO e uma organização, apesar que da presidência rotativa de Mamadi Suf, ele mancha o nome daquela organização, e mata a credibilidade daquela organização. Mas, sob o lei, o estatuto, o lei, o estatuto, e acordo de Lagos, acordo de Lagos de criação de CDAO, de criação de CDAO, onde é que a União Africana, da diferentes zonas da África, vai criar organizações de integração. Nós sabemos que Kuma, princípios, foi no ano 60, no ano 60 para 63, depois que vem da União Africana, e vem tem na 65, que a União Africana vem decidir Kuma. E fala Kuma, tudo, partes da África, e tem que criar organizações de integração. A nós, de África Ocidental, Kuma, não tem maior número de habitantes na África, para ver em Nigéria, e zona também que tem maior número de países em diferentes zonas, tanto, não tem que criar uma organização de integração. E naquele propósito, que, em 35, dia 28 de maio, e faz sido um tratado na Lagos, na presidência de General Yacoubo. General Yacoubo, e passar para Mutlá-Mohamed, no momento de que ele criou aquele tratado de Lagos, que era a capital. Em Nigéria, que é a capital, e a capital, são Lagos, que era a capital administrativa e capital econômica. Portanto, criar aquela organização. Mas, também, claro, para você me presidência rotativa de Sedeau, tem que ter a cota em dia, tem que cumprir tudo que princípios de organização, que o acompanhamento de integração econômica, define respeito àquilo que já é tudo. Bom, a nós nunca assumimos para mim como nós temos uma deficiência em termos econômicos, para poder pagar a cota. Mas, talvez, se amigos de Nigéria, para mim, Nigéria, teriam, portanto, eu pudi ajudar na paga a cota. Eu pudi ajudar aqui. Lá, nunca, nunca fui dúvida. Talvez, talvez, se fosse quilômen, talvez, e pude assumir presidência de Sedeau. Mas, também, é tomar cuidado. E, na TNL, dentro da organização, difícil. Ora que Alfa Condé ganha presidência na Conacri, e ora que Alassar Aguataral ganha presidência na Costa de Marfim, tendo em conta se emitir nos assuntos internos daquele país, recentemente, na Portugal. E fala como Alfa Condé tenta fazer o golpe de Estado, tenta fazer o terceiro mandato. E sabe como Alfa Condé tem grande influência na Sedeau. E, caso da Sedeau, Alfa Condé, na União Africana, e tem potência, e tem influência. Agora, Alfa Condé tem apoio do povo, em geral, porque tem apoio para conseguir a maneira que conseguir, entender como é, para fazer guerra com todo mundo. E, lamentável, pena. Não contava a gente como é, ali mesmo, se socou, e cá por segundo ele. E, ou que alguém pensa a fazer maldade, e que atarra-te, e está papiado. E fala como é, ele é amigo de Senegal, e que o Senegal, que não vai renegociar, renegociar aquele joão na conjunta de novo petróleo. Isso significa como é. Portanto, o Senegal joga todo o papel, para poder renegociar aquele novo joão na conjunta. Então, o Senegal, que pode renegociar, para ser bem-estar, com gente que está no poder, gente inteligente, como é, caso da PICC, caso da DSP, Senegal, que pode. Mas, isso agora tem que entender como é. E que tem nenhum acordo internacional, que está facido, sem aval da Assembleia Nacional. Suma, e por ser também na Guiné, turco, se acotropiou. Mas, só que cá por aí tem validade. E cá por aí tem validade perante as leis internacionais. Pabia, que lei enjona de exploração conjunta. Sim, problema, e a nível de tribunal internacional, e a nível da AIA, e a nível de tribunais de instâncias superiores. Mas, também, para que a gente se confundir, a nós, não tem blocos de petróleo. Sete blocos de petróleo. Mas, até hoje, nenhum bloco que é confirmado, como há, e tem petróleo comercial. A mim, que os quatro anos que leva nos recursos naturais. Suma, assessor de imprensa de ministro. Quase, tudo doceio de petróleo que está na Petroguin. Petroguin, e a empresa nacional de pesquisa de petróleo na Guiné, e tem-se autonomia. Mas, antes, está gerido para recursos, para o Ministério de Recursos Naturais. Portanto, técnicos de Petroguin, e Ministério de Recursos Naturais, é te dar licença, é te dar licença, a companhias de prospeção. O que é que eu estou a fazer? Agora, eu estou a tomar licença de prospeção. Vou fazer investigação, em que blocos, e tem em que blocos, offshore, e fontes de petróleo que estão na terra. Que está na mar, se chamar offshore. Onshore, e aqueles já que estão dentro de água. Guiné não tem poucos blocos de petróleo offshore. Não tem mais onshore, que sabe como está dentro de água. Bom, manga de empresas, é ganhar, e firmar contrato de prospeção. Tem manga de empresas, é te dar licença de prospeção. Mas, que tem condição de explorar, é que tem capital econômico, é que tem dinheiro para explorar. Que é que está fazendo? É te buscar sócio de outras companhias, ou, é tomar licença que tem. Que é que tem, é que vai apoiar na bolsa de valores. Põe na bolsa de valores, é que ganha milhões, milhões, só que tem uma empresa grande. Que ele está manifestando sem intenção, e está falando, é mesmo que você compra, é com licença na boa mão. Agora, que ele compra, ele também vai, se olha como é que tem capital econômico, e está vendido. Portanto, para não falar com uma, e que tem nenhum bloco de petróleo na Guiné, que tem indício de petróleo comercial. Para ver, nenhum som, para a inspeção, que chega 50%. A prospeção está começando, outras empresas estão começando a próprio, é que está chegando 1%, é que está desistindo, para saber que é que está motivado, outros estão começando, mas até hoje, nenhum bloco, que é confirmado, como está apto para comerciar. Tem fases, o que está passando, pode confirmar, e pode ensinar um acordo, com uma empresa, para fazer exploração. Portanto, que exploração conjunta, que a gente tem na papel, a manga da Ano, com o Senegal, que negociaram, não. Que ela tem, assim, não, não parte, e que é confirmado, como é que está no momento para explorar. Tem, assim, está na fase de pesquisa, está na fase de busca ainda. Portanto, para ver como é petróleo, onde é que se fonte está nela, e cá lá, aqui está larga. Por exemplo, se fonte, por estar na Guiné-Bissau, na Cabo Rocha, mas, ele larga as raízes, para aquele lado, e se caminhar, e também para aquele lado do Senegal. Agora, a boa, vou cá por explorar, sim, vou cá tocar com o Senegal. E o Senegal, também, cá por explorar aqui, se ramos, é cá tocar com a fonte. Então, aquilo, está sendo uma negociação, que dois países que têm a fronteira, mas não é que Nigéria, faz-se com o Santomé. Nigéria, portanto, Nigéria, com o Santomé, tem fronteira marítima. Fronteira marítima, sem petróleo, se toca a parte do outro, mas uma Nigéria é potência, e tem mais dinheiro, e faz-se com o Santomé. Ele toma maior apresentação, o Santomé toma, mas o Santomé também, que é o Mogárcio, que tem aquele ajustado para ver um país pequenino. Portanto, aquilo que não me se fala como, não, de Sissoko fala como, não, é na barrigo, não negocia com o Senegal. Mas não é espera, não é espera como, e tem que ter aval da Assembleia Nacional Popular, mas não sei se tem quando, que é a intervenção de Sissoko. Sissoko fala ainda como, também, como, Gintis na toma, essa declaração de ativistas, é na politizada. E fala como, considera que ele é filho, que ele é, como é que está falando, que ele é gente que apoiar nessa campanha, e que ele é que apoiar diretamente ele, ele é vice-presidente de Madem, portanto, que ele é de Madem, ele tem que ter políticas, que ele não vai chamar que ele é para a punta, que ele, mas como é que chama ele para a punta? Como ele que fala, procurador-geral da República, para abrir inquérito. Mas que é inquérito? Que nem é abrido. Se aqueles que foi vítima, é conta clara quem que sou deles. Ministério Público, está chamando só aqui alguém? Se não está direito, não é que ele está a funcionar? Boche, e não vir para o Ministério Público? E cúmplice, gente que aprovou a ter rapto aos cidadãos, ele levou ele lá, o TNL. Tudo, deputado e reputado, ele levou o boche. Tudo, gente que reputado, ele levou o Ministério Interior. Portanto, é que é preciso nada, é que é preciso camuflaz, é que é preciso pinta, pinta. Ah, não, senão não pede aqui, é que é importante. Apesar do comportamento que eles, portanto, cobra o que eu queria, cobra o que eu queria, o que eu queria, e a boca está morrendo primeiro. E a boca está morrendo primeiro, irmãos, não fala-vos como é. Gente, só uma gente desmiste, para ter rapato continuo, vai atrás. E lamentava, e lamentava-lhe triste, gente, gente espanha aqui terra, acontrobido, para ver, gente perde moral, tem manga de gente, independentemente, se é nível académico, só para ver como é que a gente canse, é que a gente cansa corpo, é que a gente vive de vida luxo, aquilo que está a nível de dignidade, aquilo que está a nível de baripaia, aquilo que está a nível de conta mentida, e triste, e lamentável. mas não fala-lhe como é. Se isso é que, mas que eu estou, não, politicamente, é que a gente tem nada, nada, de idade nebissal. A nós, órgãos na papia, não está papia, não está papia, com factos, não está papia, na normativa, do sistema político. A nós, não houve declaração, daqueles jovens, suma-dineenses. Agora, se chega já momento, não é que os cidadãos, não vai ter raptado, levado na presidência da república, torturados, filhos, eles, pois eles ainda não, então, não é que está, segurança de uma cidade nacional, independentemente, de seu comportamento, eu não conto com, se alguém era, agora, ou que alguém crítica, Suzy, ou crítica, ou crítica, ou crítica, ou não está levado, na presidência, o sultado, ou o despido, o facer de tudo. Agora, mas quem que Suzy, na sociedade guineense, nota a punta, quem que Suzy Barbosa, na sociedade guineense, se que aquele bondade, de Domingos Simões Pereira, e que aquele bondade, de Domingos Simões Pereira, naquele se visão, naquele se bondade, na promovintes, na promovintes, tudo, quem que se viu, como é cidadão nacional, e promovir. Quem que conceba, Suzy, sem promoção, de Désper, se Désper, acabar a buscar, quem que concebe, na política guineense? Aos, que ele é incriticável, aos, ninguém que, por papia, mal, procedimento, que ele anda a fazer. Aos, que é que não, que é que não, que está de acordo, guineense, para evitar, coba mal, para evitar, na coba, vida provada de alguém, para evitar, na coba mamé, ou por fazer, todo tipo de crítica, mas, cabra insultar, cabra insultar, se mamé, cabra insultar, outra coisa, não, 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 nunca, não, 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 críticas com o argumento, não dá, que é que de bom, de nós, a não ser bons, não dá de bom, agora, mas como, e cana criticado, não, se se sofre com o misto, como, e cana criticado, ante cana entrar na política, suze miste, como, e cana criticado, ante cana entrar na política, mas também, coba mal, não, coba mal, não, e cana tem todo tipo de mal, que gente seca coba, domingo, se mostre, e cana tem todo tipo de mal, que gente seca coba, se mamé, se família, mas, ele, e percebe como, ele, político, se cana entrar na política, ninguém, cana cobalhar mal, e cana tudo, gente, que está percebe como, a política, é que coba mal, portanto, domingo, compreende que esse tipo de situação, é como andar, nunca, eu utilizo a violência, contra nenhum cidadão, nacional, ah, não houve declaração, de boche, bom, quem que concebe boche, espiritualmente, pessoalmente, com algum violento, mas, talvez, falta de conhecimento, falta de preparação, que pode estar ficando abusado, tudo mal, a gente está fácil, é botada, para via comar, ele, onça, a nós que concebe, não trata, quem, não sabe como, e pode ter, se deficiência, nem termos, que cataculle, um caminho certo, na política, e está ali, a seu lado, que cabe ali, que lá, por falar, mas, o que pode considerar, como, é alguém violento, agora, se gente não utiliza violência, é não mandá-le, é não apoi, ele não é civil, é comandá, não tem que empenhar, na forma, na educa, particularmente, tudo, gente, que não entra, serviço militar, serviço, para a polícia, ele não rouba, para ovo e polícia, porque tem que passar, na academia, de polícia, porque tem que, estudar, que disciplina, de direitos, de pecador, que é o papel de um polícia, e que é o papel de um militar, um polícia, ora, quando aborra um cidadão, não está aborrando, pacificamente, para aborrar, se vê, que é o estado mental, daquele cidadão, é comandá, e que é tudo, gente, que tem espírito igual, é comandá, polícia europeia, ou que é, na conversa com o cidadão, nem se, ele aprendeu, mas está, para ver, com o povo, é júbio, caldo, para que, para que perturba, para que, para que, tenha perturbação mental, está, respeitou que, a não ser, e tem um ato de violência, tem polícias de antidistúrbio, que eles, atuam com ação, que eles, que eles, trabalham a ação, e outras polícias, altamente educadas, e está, papé, cubo, e que, lá, que não tem polícia, se não tem, não, polícia, que se vê, como é, com o cito, de metros, nunca, é, que não é, de gente, bate, um deputado, não está, prendido, levado lá, metido na calabouça, um, ex-ministro, ou um ex-secretário do Estado, manda, prendido, pronto, o prendido, leva, ou tenta, raptar um cidadão, um político, ou empresário, um sumandinho, tenta introduzir, arma, na secar, um polícia, preparado, cara, não vai seguir lá, agora, se, ora, que se secou, não tenta manipular, mas, como é que é possível? A boca, chamou a cabeça, como é, presidente da república, cidadãos, não levaram, na palácia, não tutelaram, a boca, tem conhecimento? Incrível, não, não é, impossível. e muita pena, e lamentável, e que aqui, Fernando, que não não conhece, Fernando, de liga, e alguém que luta, a todo tipo de maneira, para definir direitos, de pecador, Fernando, Fernando, apanhado, suma saco da russa, e torturado, para o regime de PRS, não matilhe, não matilhe, isto, que tem todo tipo de tortura, que Fernando, que sofre, na mão de gente de PRS, há os, gente, raptado, e pancadeado, e fazido tudo, mas, Fernando, não utilizado, e não utilizado, para, 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 para cobrir, e não utilizado, para poder defender, Diogo Sousa, mas, não fala Fernando, como, domingo, aquilo é, um político abençoado, Jamal, utiliza, todo tipo, o procador, geral da república, para poder, criminalizar, domingo, mas, não, hora que Deus, abençoar, ninguém, não pode fazer nada, não pode fazer nada, irmãos, não fala, como, é, tudo teatro, a nós, enquanto, cidadão nacional, não, não continua, crítica, atos ilegais, de, se socorro, e desse coletivo, que a nós, é, se interibar, mina, é, é, se interibar, bomba, que ele bomba, o que explode, que ele bomba, o que explode, e suma, um coletivo, de criminosos, coletivo de criminosos, ocorre na entrada, na sociedade, tem que vai preparar, para ver como, qualquer violação, por não é liquidado, por não é liquidado, e que passa, a os, bremas, tananguli, pis parado, para ver, todo tipo, de forças, que tenta, demonstrar, como, ele é super homem, na Guiné, ele próprio, e que, não, é, não, é, ele, contado, como, e, tudo ministro, que nomeado, ele, que está falando, chamava, e que tem manipulações, que, que manipula, chamava, e que tem, tudo, o que sabe, que entra, chamava, agora, agora, se tem, guerras, suço, dentro, madame, lá, ela não, contava, gente, claramente, como, aquele movimento, que tem caminho, aquele movimento, que tem esperança, e que tem, um projeto, ideal, que, ele, é, um coletivo, de cada, quem, tem, esse, interesse, oculta, e, como, anda, sempre, no tapete, irmãos, que, não, de cada, para, guarda, no vídeo, para, não, catabe, rede social, na, papel, só, blá, blá, não, não, também, para, ajudar, não, informar, irmãos, para, conhecimento, que, não, para, não, faleres, e, e, esse, tem, e, esse, e, tem, irmão, na, que, aspecto, e, difícil, e, difícil, minha irmão, a, 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 gente, na, tenta, falar, com, é, problema, de, bar, ar, ali, ou, caro, sambu, gente, não, manipular, para, política, a, nós, não, a, nós, não, diz, eles, entre eles, e, eu, me, outro, e, meninos, tacou, tudo, gente, mal, mas, se, aboi, que, filho, de mal, como, mal, que, até, entrou, ora, que, sumia, mano, mal, cuta, que, tá, vinda, e, pude, comer, outro, lá, e, eles, que, sim, lá, mas, a, nós, procedimento, de, trateles, uma, cidadão, que, é, que, não, nega, a, nós, enquanto, apoiar um projeto fiel, um projeto que, nesse desenvolvimento de Guiné-Bissau, e, um projeto que, está na verdade, e, ora, que, pude, apoiar, Domingos Simões Pereira, ou, pude, apoiar, projeto político do PISC Renovato, isso, significa, pude, apoiar, futuro de Guiné, ou, significa, pude, apoiar, promoção, a promoção, de política, de, 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 defender, direitos de pecado, isso, significa, como, pude apoiar, futuro, esperança, de, pobre, de Guiné-Bissau, significa, como, pude apoiar, um caminho, limpo, de Guiné-Bissau, mas, ora, pude apoiar, delinquência, ou, pude apoiar, ignorância, e, lamentável, gente, na fala, como, gente, se, faça manifestação, em Portugal, e não chamar, se socorro, de, traficante, delinquente, golpistas, ok, agora, nota, apunta, será, que, a gente, que se socorra, com a mal, e te insulta, e que, a gente, de soberania, juízes, conselheiros, do Supremo Tribunal, que chamam, bandidos, bandidos, que, a Câmara, se respeita, e chamam, agentes, de todo tipo, nome, e violar, Constituição de República, e ameaça, com a guerra, na Teng, na Guiné, quem, imputar responsabilidade? Ninguém. Se, a mim, este, para respeitar, portanto, a mim, que tem que respeitar, primeiro, que, a carta magna. Agora, se, só que, eu contá-lhe, com a mal, ele, que interessa, de União Europeia, e, que interessa, de um país europeu, ele, tem amigos, que, na Binda, país árabe, na T-64, avião, outros, na Binda, e, 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 tem, aqui, país árabe, que, contra Guiné, e, só existe. Aqui, comandá, gostei de investir, é, colaborar, com, com, com Portugal, mas Portugal, é membro da União Europeia. Credo. Da punta, credo. E, uma boa declaração, coitada, de nenhum, Nuno Navián, e, alguém que perde, e, confiança nesse partido, e, alguém, que tem o futuro, desenhado na política, para ver, de um dia ao outro, e, por ser, cá, na Pú, e, por perder, a liderança de Kiapú. E, ora, com o Píri, maioria, de líderes, no partido, e, ora, com o Píri, confiança, de maioria, de conselho, do partido, mas, não dá para bem. Partido, e, com um caso privado, Partido, e, com uma empresa, privado, partido, e, conjunto de cabeças, e, conjunto de ideias, ora, que a maioria decidiu. Não dá para bem. Não houve declaração, disse Soko Kuma, e, e, cara, negocia, e, por negocia, turco, menos, cabeças, no, no, para carro. Então, não é o primeiro-ministro. Não. Todos os cidadãos, que se veem como, se prepararam, estão atentos, com a situação política, da Guiné, não é o primeiro-ministro. E, um coletivo que tem na Guiné, um coletivo de gente, que se veem como, e, se acostumar o país, é o fim de chamar, não utilizam o nome de Guiné, que se veem como, primeiro-ministro. A nós, e cá, e cá, constitui uma surpresa. Se alguém, viola, e leva o Ivan, posso te contar lá. Agora, se só pode falar nulo como, não, não é respeito da lei. E, como se fala, não é respeito da lei? Pabia, ele viola tudo o princípio, Pabia, como, e tem apoio de alguns militares. Ele levá-la com a força de arma, e, normal, e, normal, é, o comandante não continua como, e que tem, governo na Guiné. Se aqueles que entendem como, e tem governo, pabianoso, para conhecimento que não tem, portanto, composição do governo, que é sério sim, o governo, ninguém que te diga o governo assim, se que aquilo, é procedimento que não a queria. Nenhum candidato, que não pira a eleição na Guiné, então, ou que ele são facidos, cara que na Atalanta, fala como, não, se botar no apoio de militares, bum, o alba, cinta na palácia, ninguém que não atirou, ninguém que não atirou, na palácia. É aquele mau procedimento, que a nós, não a luta contra. É aquele mau procedimento, que a nós, não a luta contra. Irmãos, teatro é facível na Portugal, infelizmente, mas, é levar, que ela não compreende. É levar, e não compreende. E a gente tem que saber como, é tentar entrar na política de Nenhum e Bissau, é que a consignada, frustração para eles. Como é que, a boa puta, constrói a cabeça como, a boa embaixadora, de um país, está ficando a gritar lá como, viva se socorro, vamos fazer campanha, para quê? Que ele é embaixador? Irmãos, o problema de Nenhum é lamentável. Não tem ainda, trabalho que vai apenxabar. Não tem ainda, trabalho que vai apenxabar, com os irmãos da Nenhum. Para enquanto, gente escapar, bendice a dignidade. Para enquanto, gente escapar, fazer ridículo. A nós, sempre, não conta gente como. Não está papia, sem papo na boca. Não está papia, sem jove atrás. Papia como. Não está tendo compromisso moral com ninguém. Desde que não conhece na cabeça. Não está vivido na calor. Gente que conhece, é conhece na história. É saber como, não criar um objetivo. E aqueles que se veem como, como é que nós estávamos na visão. Aqueles que se veem, como é que nós estávamos na visão. E a nós, só que não chegaram, nem o momento, nem o momento que não está nela. Então, aquilo é difícil para não comprometir com alguém. A nós, não está apoiado esse pé. E como é, está dando alguma coisa? Não acreditar na sua ambição. Não acreditar no seu projeto político. E não acreditar no projeto político de pé a exercer renovado. Não sabe como é em um caso grande. Em um caso que tem problemas internos, tchiu, mas que lá, quase 80% não acabar, que veneno-se tudo na beira. Isto é um caso que está na limpaio. E a Milcar Contal, a Milcar Lopes Cabral Contal, como é, é um saudoso líder que a nós, na nossa história, no século XXI, que há por ele esquecido. E um político, um líder terceiro, mais influente no mundo, que há por ele esquecido, em Hermões. Mas, cada dia que se amasse, não se é determinado à procura de conhecimento. É que não me ensinou, irmãos. Se não deixar a gente cumprir na consciência, não deixar entochecando para que somos tribal, para que somos religiosos, portanto, não se é perdido. E está dando pena. Hora que um olhar, gente se amara, cala, gente na cura, toca tambor, blam, blam, para não apoiar um alguém sem visão política, um alguém que está com a pia, só quer sair na boca. A nós, todo o discurso, todas as declarações, decisões, quando não tem ele gravado. É que a comando não sou, o que que ele está sem na boca? Incrível. Não tem ele coleção, não tem ele coleção. Ele disse, eu não tenho ele. É como a não não dá crítica na base do conhecimento. Nunca, 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 apostar no Sissoko, e nunca, nunca, não apoiar. Mas, nunca, nunca, está contra ele, soma cidadão. e nunca, não cair na papia, mal, de vida privada. Nunca, não cair na vida privada. Que ele é de vida? Mas, se vida política, soma alguém que miste ser o governante de Guiné. Soma alguém que, 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 que inspira, que aspira, que miste ser o presidente da república de Guiné. Cada dia que solma-se, não é uma batata, se crítica, construtiva, mas crítica com a educação. A nós sempre, não condenar insultos. Não condenar insultos. Gente, com memória fraca, gente, que se bicuma, nada, que está ali, ali na, na tête. Somana, que frase, essa fala, rio na la tête, que eles, que tem nada lá. Me, me, hoje, não é possível. Não é possível. Impossível, meus irmãos, é como andar, a nós a qualquer momento. Bom, muito obrigado, aqueles que não perdi seus sonhos, nem o momento, não acompanhar. É um sacrifício grande, mas é preciso, não fala, gente, como há. Para que ninguém fadiga, com essa propaganda, que faz barulho, ruído na Portugal. E nada. Que lê um panfleto, e um panfleto, nada, nada, que está lá. E que nada é sério, se tem alguma coisa séria aí. Gente, não mostrando aqui o procedimento. E que até, eu falei, que até nada sério, para ver, que até engajamento. Se você é o presidente da república, se punhamos, não tem um presidente da república, não é, como é que não está a falar? Não é presente, sistema política, presidente, que está a governar, presidente, que está a nomear, ninguém, presidente, que está a nomear ninguém, em termos, como é que está a falar, diretor-geral, em termos técnicos, presidente, que está a compostrada, que está a pagar salário, que está a fazer nada. Que lê trabalho do governo. Que lê trabalho do governo. Governo que está, que está, se na cooperações bilaterais, nas diferentes áreas, mas infelizmente, infelizmente, gente que percebe, gente que percebe, gente que não tenta enganar, gente que percebe, gente que não tenta manipular, se eu vou olhar, vou fazer a visita, com o presidente da portugada, falar, bem, é já tudo, é já da moça. É normal, é normal, nem a nós, nem a nós, que não é o papel assim. Antes de nós sairmos de Guiné, não tínhamos alguma deficiência, em termos de perceber, alguns assuntos internacionais, mas cada dia, que só lhe amamos, cada dia, que você aprende mais, que é 11 anos, ou 12 anos, que não vai ser fora de Guiné, portanto, e aumentando mais conhecimento, e depois não conhece, mas não percebeu a outra coisa, e que assim, e diferente, cada tempo, um ser humano tem vôlei, cada tempo, um ser humano tem vôlei, profissionalmente, personalmente, portanto, comportamento, que não teneba antes, e que é que comportamento, que não tene, conhecimento, que não teneba aqui antes, e que é que conhecimento, não aumenta, para vir a cada dia na vida, e vai diante, e cabe em trás, e vai diante, e cabe em trás. Irmãos, não vestir, para que os cidadãos, apoia valores, para que não apoia gente que puder, que não apoia teatro. É ilumente, ele condena, o rapto, de cidadãos, mas não aponta não, será, é o rapto, de, Carlos, e primeiro, se o Ministério Público, e o Ministério Público, que me se barra, claramente, tal terreno, não se manca consigo, quer falar tal terreno, isso não é. vítimas, acusar diretamente, é acusar, começar com um militar, que é como negar, que chama aquilo, rapidamente, se ele na Espanha, rapidamente, se não é um país, rapidamente, não tiveram os paus, ouve eles, para ver aqui, outros capos, que começam a infartar, é acusar eles, é acusar eles, se não é outro país, pode ter chamado, responsabilidade, e tem que ir ao Ministério Público. Agora, se só come, se fala como há, e que tem conhecimento desse, a nós, não tem dúvida, não tem dúvida, se a Carlos fala como há, que o mesmo grupo, que rapta, que rapta marciano, e que mesmo grupo, que vandalizar, Rádio Capital, Rádio Capital, Rádio Capital, um projeto, de jovens jornalistas, coitados, que a mim, que a mim, não sei de criação, de que projeto? para a minha colegas, de luta, e a minha colegas, que não lutam, na coitadeza, mas, estava de tudo determinado, estava de determinado, naquele projeto, infelizmente, a mim, tem que cuidar de caminho, portanto, não abandona a mim, ou aumenta mais conhecimento, eles sempre ficam sem luta, e jovens, quadros, famílias, coitados, mas humildes, quem que conhece, família de Lassana, conhece, família de Sumba, conhece, família de Sabino Santo, conhece, família de Adão Ramalho, conhece, família de Yankuba Dançó, conhece, família de Lassana, já sei, conhece, família de, 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 manga de jovens, que, Bacar, do Greca Mara, e manga de jovens, que está, afetado, que o projeto Rádio Capital, irmãos, incrível, que ele, significa, como, porque não é promovido, para o filho, isso vai para diante, quem que não vai ter coragem, quem que não vai ter coragem, de promovido, não, não, se sacou, fala, como, ele, que interessa, de ativistas, como, e tem, realistas, bocas, e lugar, aham, bem, a, se sacou, ele está dando dinheiro, para pagar jornalistas, ou como, e está pagando dinheiro, ou está lugando, na boca de jornalistas, parecido, se, que, aquilo, gente, está mandando, vídeo, de, rádio, que é, como, e propriedade, se sacou, para ver, não, matou, não, sabe, quem, não, sabe, e rádio, de quem, ele, está, falei, rádio, se sacou, conosco, rádio, chamado, rádio, África, mas, vídeos, que não, não, te lamenta, não, te lamenta, hora, que, colegas, que, não, pun, se, mutro, que, não, trabalha junto, a, hoje, não, faze ridículo, nascer projeto, a, não, sempre, não, conta, com, lá, hora, que, não, atua, suma jornalista, hora, que, não, sabe, no, trabalho, profissional, de jornalismo, portanto, não, está, ditanda, no capote de cidadania, no convicção política ao lado, mas, ora, que, não, 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 faça um vídeo live, na, não, página, privada, de rede social, não, está, papia, suma cidadão, não, está, papia, suma, brema, câmara de vigênia, suma cidadão, de Guiné-Bissau, não, está, papia, suma jornalista, papia, profissão, condenando, na, que, aspecto, profissão, condenado, não, toma, para um parte, mas, enquanto cidadão, não, tem, direito, de, defendi, sem segundi, não, tem, direito, de, defendi, nunda, que, miste, nunda, que, não, com, agora, e, aquela, que, pui, cada, que, não, na, na, página, oficial, na, página, privada, de rede social, não, tem, papia, suma, brema, ma, para nós, falar com o mano, nós, orgulhoso, de, padrido, na, terra, e, bi, e, uma cidade, quem ama, e, uma terra, ama, lá, que, padrido, bi, sal, busca, vida, estudo, ganha, bi, sal, se, que, lá, não, sinta, banha, bi, gen, senão, sinta, ne, baliceu, aqui, tampou, na, bi, engana, concepção, engana, ela lá, para, vim, achar, minha terra, e, estou orgulhoso, de, ser, filhos, minha terra, misti, turgentes, para, estar orgulhoso, de, ser, ser, terra, e, também, estar, orgulhoso, de, ser, ser, mandinga, o, enka, cuidar, né, aquele, que, está, fala, sanguá, tamba, mãe, mandinga, o, enka, a, nós, e, mandinga, sofreu a transformação, enka, que, sofreu a transformação, e, mandinga, puro do império do Mali, império do Mali, que, 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 pertencer, para, que, tempo, não, que, teneba, nem, ginebe, sal, nem, senegal, não, teneba, só, sudan ocidental, sudan ocidental, quem, dirigido, para, chamar, Samori Turi, e, brancos, que, bem, é, comandar, rede social, é um feramento, muito importante, não, tem que utilizar para educação, o, menger, chegar, mandar mensagem, privado, e, falar, filho, obrigado, falar, babia, comandau, botar tudo, indrume, babia, bovideu, que, nobi, e, da, escola, e, caten, que, que, cacibiba, na, que, cacibiba, em termos, políticos, em termos, de, de, historial, em termos, situações, política, de, na, terra, mas, ora, quem, nobo, o, videu, e, façim, os, também, um, pode, pôr, apoiar, comandes, um, pôr, argumenta, e, que, a, nós, não, miste, ora, que, gente, na, contando, resultado, de, no, trabalho, ora, que, gente, contando, que, que, no, faça, com, que, é, oitadão, dinheiro, e, faça tudo, não, mas, sinto que a questão, de, ne, e, sal, sinto que a questão, de, qualidade, jubilinda, politicamente, papia, non, papia, desenvolvimento, minha irmãs, este momento, o mundo, está no desafio, cada país, está posto, na valores, na valores, preparados, que, é, que, foi, Paulo Cagamin, e, Cabacoanalfabetismo, quase, e, Cabacoanalfabetismo, na Ruanda, tudo, quem, que, se, prepararam, que, não, entrar na governação, nenhum, simples, diretor, canal, matisseiro, não, e, conta, claramente, tudo, quem, quer, ser, ministro, o, diretor, o, ser, é, cargos, é, cargos, político, tem, que, mostrar, capacidade, intelectual, tem, que, capacidade, académica, o, experiência, administrativa, ali, tem, que, tomar, esse, menino, ministro, mais, novo, no mundo, apenas, 19 anos, mas, com 14 anos, ele tem, doutoramento, na tecnologia, mas, é, que, não, ministro, e, por, ainda, no departamento, que, tem, falado, ciências, tecnologia, e, meninos, tal, atriz anos, no desenvolvimento, esse trabalho, esse capacidade, científica, e, está, competindo, com, gente, que, levo, tanto, ano, na experiência, no sistema, tecnológico, de Rwanda, da, presidente, chamar, e, falar, oh, my God, e, falar, no francês, se, pas, possível, se, pas, possível, non, me, petila, petila, se, se, informe, dava, no, no, e, lá, quito mal, e, fala, não, a, boi, e, catequenico, e, subindo, caro, ministro, e, subindo, caro, ministro, e, irmão, se, não, aposta na competência, é, comandar, é, comandar, gente, que, não, venda, guerra, contra, 10p, é, na, casa, se, cabeça, né, é, na, casa, se, capabia, e, alguém, comprometido, co, diner, e, alguém, comprometido, co, terra, e, alguém, comprometido, co, promoção, aos, maioria, gente, na, frente, frente, se, 10p, quem, não, conselhos, não, de, casa, de, su, se, cadê, espé, vou, contando, isso, isso, lá, na, 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 Lanzarote, lá, ainda, trabalha, num hotel, privado, lá, com esse, homem, lá, mas, gente, consiga, na, política, ela, mesmo, conta, com esse, boca, domingo, tisse, ele, falei, polo, ministro, falou, que, tem, de, piais, assim, e, como é, que tem jovens, preparados, mas, não, domingo, e, aposta, não, promove valores, que, está fora, e, cacuma, e, destraze, valores, que, está na terra, não, oportunidade, mas, hora, que, alguém, dá oportunidade, ou, que, alguém, faça o bem, se, vou falar, não, apagar, com mal, Deus, cacace, daquilar, Deus, cacace, é, daquilar, não, houve, declaração, semanal, de, quem, que, a, nós, não, grande, admiração, para, a, nós, não, problema, não, está, admirar, não, admirar, alguém, que, tenha conhecimento, de, nenhum, sinceramente, se, você, tem conhecimento, de, nenhum, não, está, admirar, ou, não, está, admirar, alguém, que, tenha dinheiro, mas, ora, que, tenha conhecimento, sim, senhor, não, está, admirar, não, sabe, como, dinheiro, Deus, que, deu, o, mau conhecimento, está, buscar, não, domingo, fala, como, e, ouvi, e, recebi, mensagem, como, e, tem, alguns, dirigentes, de, grande, PAGC, que, não, prepara, traição, para, poder, trair, partido, para, poder, para, dizer, barriga, MC, entrar, na, dito, governo, e, falar, como, se, que, lá, cedo, afinal, 500, e, que, dirigentes, de, partido, e, gentis, e, camelizantes, de, partido, e, fim, de, baia, não, só, para, para, segundo, e, de, bandera, de, para, para, segundo, de, de, para, vai, mas, ele, está tranquilo, e, na, seu trabalho, está, determinado, na, se, posição, de, defender, barrade, depois, barrade, chega, a, nós, não, tem, fé, não, sabe, como, barrade, não, chega, tudo, mentiras, que, montado, eles, que, não, comem, outro, povo, de, de, só, com, saco, só, não, fala, povo, de, de, só, com, como, não, vai, fácil, tipo, de, viagem, turística, não, cidade, ou, não, país, nenhum daqui, 80% de, que, imigrantes, é, está, defendendo, legalidade, 80% de, imigrantes, que, estão, na, está, defendendo, projeto político do PSGC, 80% de, diáspora, guineãs, está, defendendo, projeto político do PSGC, e, domingo, sem, as, prer, portanto, não, é, quando vai, diáspora, e, motor, desenvolvimento, de, qualquer, país, e, como alguém, que está na diáspora, e, má, que está na terra, não, e, não, e, mais, e, mais, mas, talvez, ele está adquirindo outro tipo de cultura, e, está adquirindo outro tipo de conhecimento, que é a boca que está na terra, portanto, que mudanças de cultura, que mudanças de conhecimento, talvez, que a boca que está na terra, você, inserido, só naquela cultura, como, conhece, lá, que diferença, não, de qualquer país, que, em si desenvolvimento, diáspora, e, motor, fundamental, mas, na verdade, quem está entendendo, não, ou, alguém está falando, não, domingo, prepotente, domingo, expulsor, meu irmão, suponha, se, não, quem é que domingo, chegar a falar, como, vai à escola, quem é que domingo, chegar a falar, mágo, ou, 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 alguém, e, que domingo, falar, como, ele, outra raça, não, ninguém, está lá, alguém, entrado, inventa, para essa história, para, se, duno, se, duno, sinte, e, sinte, como, que está falado, e, sinte, como, e, 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 sinte, como, cumplicidade, e, sinte, mesquinho, má, ora, que, alguém, sinte, mesquinho, para, como, e, que, tem, que, nível, de, 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 competir, com, alguém, que, tem, e, tem, veja, tudo, gente, pois, se, guerra contra, domingo, mas, domingo, agora, não, não, ninguém, domingo, não, nada, nada, como, ninguém, irmãos, Diné, que, em, causa, nome, diné, irmão, sinceramente, nome, de, diné, irmão, e, muita pena, sobretudo, essa, viagem, turística, que, se, se, faz, passeio, na, portugal, como, é, fazer visita, aquele passeio, aquele é um passeio, que, órgãos de comunicação social e internacional, dá, destaque, dá destaque, a, pupos de, como é que está a falar, pupa, de cidadãos, de reivindicação de cidadãos, lá que é, destaque, lá que é notícia, lá que é notícia, notícia está a sair, em coisa inédita, e pela primeira vez, na história democrática, de Guiné-Bissau, nem naquele tempo, de Nino, Nino nunca, e, papo, na visita na portugal, Luz Cabral, nem falaremos, e que, tem, na Guiné, que que ser do presidente, que que falar, jamais, nem jamais, que jamais, mas, é lamentável, e assim, ora que, botiga, não, cai, na via, de Colos Colos, é que, consequência, botiga, não, na via, de Colos Colos, é que, conseguência, irmãos, não falamos, como, nobili, para bem, analisamos, esse aspecto, tudo, de como, diáspora, está de parabéns, portanto, sem indignação, sem manifestação, é fácil, com qualidade, com qualidade, que, meios de comunicação social, é fácil, eco, é fácil, manchete, é dar destaque, que, que, importância, que, que, importância, de uma manifestação, é que, aquele tambor, blam, 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 não, não, que, coisas antiguas, que, gente, tem, até a voz, na cabeça, até a voz, gente, escapou do mundo, da mentalidade, gente, escapou do mundo, da mentalidade, portanto, irmãos, se, a hora, veja, não falamos, como, a nós, sempre, notabili, hora, que justifica, hora, que justifica, que, notabili, mas, não, fala, obrigado, gente, que, não acompanhar, mas, obrigado, também, aqueles, que, não, covam no mal, para, se, é, 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 covam no mal, não, muito, obrigado, para, tempo, que, tomar, para, covam no mal, claro, aquele tempo, que, vou, dispensar, para, covam no mal, que, tempo, por, dirá, para, mas, uma, vou, entender, como, vou, tem, que, tomar, para, covam no mal, a nós, que, vou, covam no, outra, falar, obrigado, para, mal, que, está tornado, para, mal, mal, tornado, para, bem, portanto, é, como, na nós, sempre, tudo, que, eles, que, entra, no live, e, na cova, mal, nota, fala, obrigado, nota, toca, para, nota, fala, obrigado, nota, fala, continua, cada, dia, cada, dia, que, no, live, bate, entre, bate, entra, para, via, e, não, mudou, mentalidade, apesar, que, é, botar resistição, botar resistição, para, via, no outro saída, botar resistição, no outro saída, a, não, como, mal, mas, não, falou, a, não, não, falou, acabou, entré, não, falou, e, vou, assim, mal, não, falou, obrigado, talvez, que, la, consegui, fácil, talvez, que, como, mal, consegui, fácil, portanto, cada, quem, tá, fácil, que, que, fácil, não, ganhou, culpo, não, falou, obrigado, não, falou, feliz, noite, para, o, que, tomou, nem, momento, não, acompanhando, não, como, mal, mas, não, falar, de, igual, modo, de, igual, aqueles, que, acompanharam, enangavam, no, trabalho, e, aqueles, que, tocaram, no, palmo, a, tudo, igual, porque, a, nós, tudo, é bom, e, a, nós, é que, no, pensamento, não, pensa assim, é que, no, visão, mas, não, luta, para, não, e, nunca, e, nunca, jamais, jamais, bom, nome de, nome de espanhol, jamais, ele é espanhol, jamais, no, fala, se, socorre, presidente da república, de, na, emissão, para, e, que, chegada, na, via, legal, dia, que, chegada, via, legal, não, fala, presidente da república, para, não, se, como, povo, copula, mas, se, povo, se, barrar, povo, legio, que, que, vantagem, de, usurpar, do, bem, com, arma, ou assim, tal, não, é que, tem, que, tem, vantagem, portanto, que, e, sinal, claramente, como, nada, sinal, claramente, como, nada, vos, com, a nós, não, fala, tudo, e, a nós, a mensil, com, a maioria, milhões de guineãs, que, está, pensando, a nós, com, jamais, não, não, a gente, a gente, a gente, presidente da república, e, nunca, não, a gente, considera, que, coletivo, como, governo, mas, nunca, não, a gente, não, mal, nunca, não, não, insulta, o, aquele, cidadão, não, a gente, insulta, ninguém, a gente, insulta, aquele, que, e, educação, moral, e, aquela, que, não, educado, não, a nós, não, educado, para não buscar conhecimento, não, se, lado, que, cabali, que, na, utilizando a política, não, abata, contagentes, se, pior, maneira, esse, que, aqui, não, fazê de mal, aquilo, que, cidadãos, não, aproveitando a nós, ninguém, ganha, aproveitando a nós, olha, que, não, como, mal, fede, ah, ninguém, ganha, aproveitando a nós, portanto, não, investir para todos os cidadãos, é difícil para mudar a mentalidade de gente, é difícil para a gente compreender, mas, é um esforço grande, é como na inglesa está a falar, everyday fight, que é a guerra de todo dia, que é a guerra de todo dia, portanto, não fala a voz com o fundo do coração, mas, de facto, não suta a voz com a tenência, de nenhenses, particularmente, grupos de Saná, Saná Canté, grupos de Mondolane, grupos de Reinha, e que outros dentes, quem cá pode ir, você não vê que faça manifestação na Portugal, para ver, é um cacunza, um mangá de outros que baila, em irmãos, mas a voz tudo, quem quer saber como é, e dedica-se tempo, né, durante três dias, lá para mostrar a dignidade, com pancartas, mostrar cartão por meio, e como é, posta de parabéns, boa faça parte da história, para ver aqui vídeos, história que não conta, e que lhe vou pancarta, que lhe história, boca civil, mas a voz faz parte da história democrática, que lhe pela primeira vez, na história democrática de Guiné, fica resistado, resistado para sempre, meus irmãos, boa faça história, a nós, se não estava no Portugal, não lhe faz igual a voz, mas, infelizmente, não que está no Portugal, não que amatil, não pensa como é, talvez, se não lhe amatil, um beijo, talvez, talvez eu não lhe amatil uma vez também, é como a não fala a voz, como a suma maneira que o espanhol está a falar, irmãos, estamos juntos, o mesmo, o mesmo, o mesmo que passa aqui em Espanha, porque, irmãos guineanos, de Guiné-Bissau, os que vivem aqui em Espanha, e os que acompanham a situação política espanhola, e a reivindicação, e a manifestação dos espanhóis, sobretudo, os espanhóis que querem a independência, os espanhóis que querem presidencialismo, os espanhóis que querem república, mas como é um Estado, é um país democrático, é um país que respeita os direitos fundamentais, e os princípios da democracia, por isso, a maioria dos cidadãos, fazem manifestações, queimando a fotografia do rei, e propriamente, abuseiros, silbando em todos os lados, mas, não é crime, não é considerado como um crime, não é delincuência, não, é a forma de indignação do povo, de indignação de uma sociedade, de uma sociedade civilizada, e maiormente a sociedade dos espanhóis, dá oportunidade ao poder de saber, ao conhecimento, de aí, que nós que vivemos em sua sociedade, devemos aprender, e devemos ganhar, ou ganhar, não, ganhar mais, ganhar mais o conhecimento, devemos aproveitar, saber que, a verdade, o que não, 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 antes, e agora, temos toda a oportunidade, de aumentar nosso conhecimento, é assim, é assim, se ganha a inteligência, é a mesma coisa, meu amigo, é a mesma coisa, eu vou dizer, todos os Bissos Unidos, que vivem, no continente europeu, mas, é a mesma coisa, é a mesma coisa, a democracia, a liberdade, a livre, a livre, a expressão, de, 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 eu não sei como, como eu vou dizer, dos cidadãos, é a liberdade total, nós somos cidadãos, que vivem na comunidade, na sociedade europeia, na comunidade europeia, mas, se, na Europa, há liberdade, há respeito da democracia, há respeito da roa de l'an, é por isso, hoje, sempre, sempre, nossa luta, é assim, é interminável, nosso luta, é interminável, sempre, é assim, é a questão, de, 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 interesse do povo de, 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 de Bissau, mas, eu vou dizer, merci, eu vou dizer, merci, mas, eu conheço, eu, eu, meu amigo, que é de, 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 Madeleine, a me joão, eu, meu amigo, que é de lá-bas, Denise, e, Denise, Catarina, e, Flávio, e, e, é, e, Bissau, e, é, come on, bros, so, I don't, I don't want to say, a lot of things, you know, I mean, but I want to say, my people, in England, it was people who speak English, because, uh, we are citizen of Ginny Bissau, so, our fight, For the willing of the people For the respect of the law Of the democracy Never endless So I want to say You guys who live in England You guys who live in Switzerland You guys who live everywhere As a citizen of Guinea-Bissau And you always fight For the willing of the interests of the people For the respect of the human rights So we are together Together as one And we are more strong We get stronger For fighting for our independence For our democratic independence For our development No way No way we will not give up I mean When we are talking about despair We are not talking about Domingo Simons Pride It does not mean that Because we are not saying that Domingo is a politician of Guinea-Bissau His capacity Is all over the Africa African continent Particularly Inside the community Of West African society So that's why Sometimes I do my speech In a different language To make all the people to understand Because I just applaud you I just say that I'm sorry I'm sorry As usually I do my speech I do my video in Creole Because Creole Is our national language Everybody understand Because I am speaking to Those Gini people Those people who are still sleeping And then They need to be wake up They need to be wake up Because time is going fast And the people are running for the time And the people are going for the development Nobody Can stay On the bed Sleeping Sleeping We need to wake up So The life system Means that We have to You have to help your Neighbor You have to help your closer So when you see Your closer Is in danger Or is in difficulty To understand something Just You know Just Put your hand like that You say You You give him your hands To help him So that's what I'm saying I want to say thank you I want to say Good morning Good evening Good afternoon It depends On the time you are So the way you are living So we are together Together As one We are more stronger Together As one We are more stronger Unity is the powerful But My last one I want to say Education Is the key Every community Who want to change the things You have to believe in education You have to be focused on education Without education In the new generation And this New crazy world We are living You cannot do anything Without education You cannot do anything In terms of development Without Modern education Without Projecting your mind Without Pushing your knowledge As one As Always Said Desper When We listen to speech Of Desper We say The king Has spoken The king Has spoken The voice Of The king Of the democracy The voice Of freedom Of The people Of the Inebisa The voice Of the future The voice Of The leader The current leader I'm not saying Before I'm not saying Future But currently Everyone Follow Speech Speech I want to say Thank you For the appreciation You are together I love you guys Kiss I love you guys